Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o processo de impressão de cartões de visita usando a impressora L4150. Eu já mostrei um review bem superficial dessa impressora aqui no canal e hoje eu vou mostrar para você um processo um pouco mais aprofundado de impressão. Vou mostrar para vocês como é que faz a impressão aqui dentro do CorelDRAW multiplicando ali os cartões na página certinha. Não tem gente que ela quer multiplicar o cartão na página e ela acaba pegando um por um, colando um do lado do outro e tal. Mas o CorelDRAW já tem um processo para você fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, sem automática. Você pode simplesmente programar o CorelDRAW para multiplicar o mesmo cartão em toda a página e depois você mandar a impressão. Então eu vou mostrar para você hoje como é feito esse processo. Desde agora eu quero pedir perdão para você pelo bagulho. Eu já expliquei isso em outro vídeo, a loja aqui é frente de rua. E para mostrar para você esse processo eu tenho que fechar a loja e tudo mais, tá? Então pode ter interferências de carro, pessoas gritando aí fora, enfim, acontece. Antes de eu passar para a tela do computador, deixa eu te mostrar aqui o papel que eu uso para imprimir os cartões. Muita gente me pergunta isso. Ah, diz qual o papel que você usa? Tinta e tudo mais. As tintas que eu uso são as originais da própria Epson, tá? Então ou eu pego pela internet as originais ou eu vou em lojas aqui mesmo na localidade e compro as tintas originais Epson. Eu não sei se essas tintas são corantes ou pigmentadas, nunca parei para reparar ou perguntar, mas são as originais. Qualquer hora eu vou pesquisar sobre isso e deixo essa informação para vocês aí. Compre esse papel aqui, é o papel cartão, tá? Ele não tem nenhum tipo de textura, é totalmente liso e fosco. Essa gramatura exclusivamente que está aqui na minha mão é a 180, tá? Mas eu uso o papel 250, ou 200 ou 250. Muita gente pergunta, essa impressora puxa o papel nessa espessura, esse papel mais grosso? Se eu colocar uma quantidade, vamos dizer, 10 folhas, 20 folhas aqui no espaço ali onde coloca as folhas, acontece que ela demora de puxar, às vezes acaba engasgando. Por quê? Eu entendo que ela não suporta essa espessura de papel. Porém, se eu colocar uma quantidade menor, ela puxa normalmente, tá? Então tem que ter a manha, essa é a realidade. Tem que ter o jogo de cintura aqui. Então eu pego aqui 5 folhas, por exemplo, coloco ali em cima e ela puxa a gramatura 250 normalmente. E a qualidade de impressão é consideravelmente boa. Muita gente está lá tendo problema em imprimir cartões no papel cocher, porque está pegando papel cocher para impressora laser. Então se você pega um papel que está escrito ali, impressora laser, obviamente você não vai conseguir usar isso em uma impressora jato de tinta. Então você tem que comprar papéis específicos para jato de tinta, a menos que você vá imprimir de fato em uma impressora laser. Então, como é o meu caso aqui, eu estou usando esse papel cartão, né? 180 gramas. Uso 250, voltando a repetir aqui. Mas nesse caso aqui, que é só para um exemplo com vocês, eu vou usar esse papel 180 gramas, ok? Agora sim, vamos passar para a tela do computador, que eu vou te mostrar como é que você configura para imprimir 10 cartões sem precisar ficar montando um por um dentro da sua folha 4 e depois eu volto para mostrar a impressora puxando a folha aqui, beleza? Bom, então eu estou aqui já com o cartão aberto e você pode ver que aqui em cima o tamanho está 91 por 51 milímetros. Isso acontece porque eu usei o gabarito de uma gráfica online e o cartão deles é desse tamanho, 91 por 51. Quando eu vou imprimir aqui mesmo e não vou mandar para nenhum lugar, eu uso o tamanho de 90 por 50, tá? Mas isso é questão de um milímetro a menos ou a mais, não vai fazer diferença. Então qual é o processo aqui? Você vai vir na sua aba arquivo, aqui dentro do CorelDRAW, e vai procurar a opção visualização de impressão. Você vai dar um clique aqui, ele vai abrir uma nova janela aqui no seu CorelDRAW, e você vai vir aqui nessa opção aqui de baixo, vai marcar, e aqui nas colunas verticais e horizontais, você vai subir 1 na horizontal e vai subir 5 aqui na vertical. Pronto, dessa maneira você acabou multiplicando o seu cartão na página toda e não precisa você ficar fazendo esse trabalho manualmente, tá? Então olha só, e aqui você pode dar espaço, se você quiser, dar espaço entre, vamos dizer assim, entre um cartão e outro. É só você mudar essa opção aqui, se você selecionar aqui, você consegue aumentar ou diminuir o espaçamento. Olha só, então eu acabei dando espaço aqui. E aqui você pode fazer a mesma coisa em cada intervalo desse aqui, em cada interseção de um cartão e outro. Depois disso você pode simplesmente fechar essa janela e mandar a sua impressão aqui, usando o atalho CTRL P, tá? Então eu vou colocar a folha aqui na bandeja da impressora e vou filmar pra vocês verem também. Aqui ela já tá puxando a página, tá? Deixa eu mostrar aqui dentro. Olha só. E aí você percebe que tá justamente como eu falei pra vocês. Nós não precisamos ficar colocando cartão por cartão, um do lado do outro e pronto. Depois é só pegar a guilhotina aí, fácil e fácil. Olha aí. Qualidade bacana de impressão, tá? Vocês podem ver que a qualidade dessa impressora é legal. Depois disso aqui é simples, né? Só colocar na guilhotina aí e recortar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixem um like aí, se inscrevam no canal. Se você quiser ver, vamos dizer assim, mais vídeos sobre impressão, sobre os bastidores aqui da gráfica rápida, comentem aí embaixo, deixem um comentário. Eu vou sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Valeu, gente. A gente se vê na próxima.